Eu sou o Walter Lopes, esse é o meu canal. Eu quero ler três versículos, tá? Lucas, beleza? Capítulo 13, Lucas 13, verso 10, 11 e 12. Lucas 13, verso 10, 11 e 12. Presta atenção aí. Se você puder me ajudar, coloca a prescrição pra mim aí, tanto no Facebook como no Instagram. Lucas 13, verso 10, 11 e 12. Me ajuda aí, por favor. Isso, beleza? Edição, oi, 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 fiz besteira aqui. Invertir a câmera. Pera aí. Como é que eu desinverto isso aqui agora? Eu tenho que desinverter, gente. Pera aí, pera aí. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Opa, pera aí. Achei, gente. Desculpa, desculpa, desculpa. Me perdoem, tá? Voltei. Obrigado, Davi. Obrigado, Daniel. Vambora. Vamos lá no texto? Diz assim, ó. Vem comigo. Fala, Vitão. Bom dia. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E ali veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. e havia dezoito anos, ela andava encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela endireitou, ela imediatamente se endireitou e dava a glória a Deus. Se ligou aí? Vamos de novo no texto? Ora, ensinava Jesus num sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, e havia dezoito anos. E ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, vem falar aos nossos corações. Nós precisamos ouvir e queremos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Estão falando a uma mulher que andava o tempo todo encurvada, né? Muitas vezes, as situações da vida, as opressões, nos encurvam e jogam a nossa cabeça para baixo, a ponto da gente não conseguir olhar para o horizonte. Essa mulher estava assim há dezoito anos. Eu não sei há quanto tempo, cara. Você não consegue olhar para frente. Não consegue ver o futuro. Muitas vezes, até pela própria opressão, da própria instituição e dos líderes religiosos, você não consegue ver o futuro da tua vida com Deus. E você tem olhado para baixo. Me perdoa, velho. Eu não estou aqui para dizer aquilo que as pessoas querem falar, mas aquilo que precisa ser dito. Beleza? Fala, Suzy, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Mas a opressão demoníaca, ela muitas vezes usa as situações que a gente passa no nosso dia a dia. E ela nos oprime a tal forma em que a gente não consegue nem olhar para frente e nem olhar para o alto. Fala, Caranguinho, bom dia. A gente perde a perspectiva. A gente não consegue ter um novo olhar. E não sei se você percebeu aqui, mas a Bíblia diz que ela nem chegou a pedir socorro. Jesus, vendo-a, disse, mulher, está livre da tua enfermidade. O Davi falou aqui, Jesus sente a nossa dor. Ele viu a necessidade da mulher e sem que ela sequer pedisse. Chamou ela para perto e disse, Ei, está livre. Eu não sei o que tem te escravizado e o que tem empurrado tua cabeça para baixo e tem te feito não olhar para frente nem para o alto. Mas eu posso dizer para você que ele quer te chamar para perto e levantar o teu rosto para aquilo que ele tem. Uma nova perspectiva de vida. olhar para cima e ver aquilo que o salmista diz eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Existe um socorro. não é olhando para baixo é tirando o foco do problema da opressão que você vai conseguir enxergar a solução. Deus pode mudar a tua história na verdade não só pode como quer e vai mudar a tua história hoje. basta você querer basta você estar disposto a abrir mão das tuas mágoas do passado O grande problema é que a gente se apega tanto a essas mágoas que elas acabam ficando a gente acaba se abraçando a elas abre mão delas velho vamos olhar para frente vamos começar uma nova etapa vamos inaugurar um novo tempo deixando para trás as coisas que para trás ficam vamos caminhar para o alvo vamos parar de olhar para baixo vamos se endireitar vamos ter uma nova perspectiva, cara vamos entender aquilo que Deus tem de novo para a tua vida e para a minha, velho vamos renovar a nossa mente o nosso coração o nosso olhar vamos abrir a geladeira como eu disse numa canção lá no reciclável e se livrar daquilo que já estragou para ter espaço para o novo entrar algo que eu tinha conversado com minha irmã aqui outro dia é deixar de ser vítima encarar as minhas culpas pedir perdão e ir para a luta saber que ele me perdoou saber que existe lugar na casa do pai para mim e que eu tenho uma missão como André que subiu o morro tenho noção de quem eu sou e de quem ele é qual é o meu lugar no reino qual é o teu lugar no reino para onde eu vou para onde você vai o que ele tem feito aliás o que ele quer e vai fazer na tua vida e na minha e do mesmo jeito que ele falou e disse você está livre da tua enfermidade você está livre velho livre daquilo que te aprisiona livre da tua mágoa livre do rancor livre da religiosidade livre livre para viver a liberdade em Cristo Jesus livre para olhar para o alto e dizer Senhor eu preciso e quero fazer a tua vontade se disponha abra o seu coração se derrame diante dele e agradeça alguns vão dizer ah mas você não pode os religiosos vão dizer um monte de outras coisas ah mas você é divorciado ah sabe como se pegaram no sábado pare de olhar para as pessoas se arrependa seja transformado seja transformado para Jesus e olhe para frente e vamos embora vamos para frente velho aquilo que ele tem para fazer é muito maior do que aquilo que aconteceu para trás você você está disposto você está disposto muitos muitos ainda serão alcançados por você e por mim pelo nosso testemunho por quem nós somos esse cara que está entrando aí fala Felipão ele fez uma camisa uma vez ele dizia o seguinte que a missão não parou nos doze a missão continua comigo e com você e aí o que que você fez da missão não adianta só vestir a camisa tem que entender a missão velho e aí levanta a cabeça sim direita entende o teu chamado você foi chamado para ser sal para ser luz você é missionário velho você é missionário irmã se erga se levante essa é a hora deixa eu orar com você a cura chegou o bálsamo de giliard as feridas são saradas e você no lugar onde ele te plantou aí vai fazer diferença muito além do que você imagina velho da maneira como ele te colocou fala Andrezão glória a Deus pela tua vida fala Will não deixe que a religião que os religiosos que a instituição te prenda vá além entenda que como aquela mulher foi aprisionada por aquela opressão que fazia ela olhar para baixo hoje você é livre para poder olhar para frente e olhar para o alto e aí o